É mesmo o que estou falando, eu sempre ouço quando está orando E intercedo por você Não temas, filho meu, permaneça na fé Confiar vai passar E essa tempestade você vai vencer Acredite antes do amanhecer Vai ter vitória Suas angústias, suas provas vão embora Em sua vida eu obedei, só vai ter glória Em sua vida eu obedei, só vai ter glória Em sua vida eu obedei, só vai ter glória